Música Enfim, eu quero falar a respeito da minha indicação, juntamente com a minha amiga Zio, vereadora de Orlandia, Maelio Taylor e Marboni, a gente subscreve uma indicação que eu acho muito importante, que trata de solicitar do Poder Executivo a criação de um auxílio emergencial do município. Várias prefeituras, Brasil afora, estão criando esse tipo de ajuda financeira. E por que eles estão criando? Logicamente pelo estado de calamidade pública provocado por essa pandemia, que veio aí para transformar o mundo de cabeça para baixo. Infelizmente, está gerando um problema social, não só de saúde pública, que é o grande problema dela, mas uma questão de calamidade social. Porque quantas famílias estão precisando de uma necessidade, uma fonte de renda e não tem, por conta dessa situação do coronavírus. Então a gente solicita que o município de Jacobá, que é a Prefeitura do Poder Executivo, crie esse auxílio, isso é muito importante, para te ver os dados do censo de 2018. Lá em 2018, antes da pandemia, apenas 9,5% da população de Jacobá tinham uma ocupação regular no mercado de trabalho, 9,5% da população. E também um outro dado de 2018, o censo de 2018 diz o seguinte, que 51% da população de Jacobá ganha até um salário mínimo. E os novos vereadores aqui sabem da dificuldade, porque esta casa vive e repede pessoas aqui, vem diariamente, chama a gente, pede ajuda. A gente sabe da dificuldade, tá? O município de Jacobá é muito pobre, muita gente precisa de uma ajuda. E a gente tem que ter esse olhar social. Quantas pessoas vão na casa dos novos vereadores pedir que comprem um botijão de gás? Aquela pessoa que está lá não está satisfeita, porque está precisando, porque não tem um gás para fazer uma comida para a família no dia de agosto. Quantas pessoas chegam para a gente e pedem para pagar uma conta de energia? É porque a pessoa quer, acha bom? Ah, vou... Não, é porque precisa. A gente tem que ter esse olhar social. O município de Jacobá tem carências profundas e é preciso que os setores competentes, que esta casa, que a prefeitura, que a ação social do município haja. Mas haja não só pensando nos programas do governo federal, não. A gente tem que criar o nosso programa. O nosso programa é de ajuda social. Essa ajuda, muitas vezes, as pessoas não têm um ato, alguns não têm um ato de se colocar no lugar de casa. Então, a gente tem que ter essa clareza, sensibilidade e se colocar no lugar do outro. Por isso que eu solicito, juntamente com meus amigos, a criação desse auxílio, para a gente poder identificar a carência realmente das famílias nossas e ter um programa nosso de ajuda social. Essa ajuda, muitas vezes, as pessoas não têm um ato, alguns não têm um ato de se colocar no lugar do outro. Ah, vai estar dando esmola para uma pessoa. Às vezes, as pessoas não têm sensibilidade, não sabem o que é a dor daquela pessoa, não sabem o que é passar fome, não sabem o que é não ter um dinheiro para comprar um gás, para fazer comida, não ter comida em casa. Então, eu faço essa reflexão junto com vocês, meus amigos, para que a gente leve essa indicação para o Poder Executivo, para que a gente possa voltar um projeto de lei para esta casa, para que a gente crie o nosso programa social de ajuda a quem mais precisa. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigado. A palavra é o meu sapatário.